Música Fala família aqui do canal, que tá falando que é o Kawan, aqui do G3 Gamer E hoje manos, estarei trazendo aqui mais um vídeo aqui Que faz tempo que eu não trazer o vídeo de Fortnite, Battle Royale E manos, eu vou tá jogando aqui Coringa, beleza? Fala aí Coringa E fala aí galera, se inscreve no canal do K13, dá um apoio aí, ele vai ter mil inscritos logo hein E rapaziada, depois vocês passam lá no canal também do Coringa velho Vai tá aí no link da descrição, se inscreve lá velho Fala que veio pelo K13, beleza rapaziada? Então manos, o que vai ser nesse vídeo? Eu vou tá fazendo um desafio, que eu acho que nenhum youtuber fez Que vai ser pegar só as três armas do começo Tipo, as três armas do começo E só ficar com ela pra sempre, até o final do jogo Vai ser difícil? Vai! Pode pegar arma branca? Ou vou poder pegar arma branca? Vou! Mas mano, tô até vendo o que vai dar rapaziada Então manos, se você não escuta o canal Imagina, veio uma escala lendária e uma doze roxas É, nossa, só se a gente cair lá no... É, agência do Paraguai, vamos dizer assim Então manos, se vocês querem fazer esse desafio, mano Pode fazer rapaziada Mas fala que foi feito pelo K13, rapaziada, esse desafio E se vocês não são inscritos no canal Já vai escrevendo Aperte sininho de edificação E curta o vídeo A meta aí vai ser de 30 likes, rapaziada Se bater a meta aí de 30 likes Eu volto com mais um vídeo aqui pro Coringa Que também ele é inscrito no canal E é o moderador das minhas lives, rapaziada Então manos, bora aqui pro vídeo E vamos ver o que vai dar Fui! Rapaziada, já tô caindo aqui, manos Sem bombinas Que manos Eu não vou cair em um lugar, tipo Que tem bastante gente Porque talvez pode dar errado, tá ligado, rapaziada? Porque eu só posso pegar 3 armas Se eu pegar mais uma O desafio não vai valer Então mano, já tô encontrando uma arma aqui Primeira arma vai ser tática, hein Peraí, deixa eu ver Ah, mentira Vai ser sniper Coringa, vai ser sniper Não, vai ser o júri de caça A granada não vale, né? Meu Deus, já era Já era a Veloteca 13 Mas a granada não vale, né? A granada não Ah, então pode Então, olha Olha as minhas 3 primeiras armas, rapaziada Como vocês podem ver aí É uma SMG Com ríclica Caraca, rapaziada Comenta aí, coringa cagão Na moral Mano Eita, pegou tudo Que? Que veio? Você pegou do baú lendário, né? Mano Ele é mais cagão ainda Rapaziada, eu comentei aí Coringa cagão Coringa cagão, velho Mano, mas pode Rapaziada Mas o desafio vai valer sim Pode pegar Coisa que se cura, tá? Ó, que nem vou pegar esse chudão Pode, tá? Sem zoeira Rapaziada Eu não acredito Eu não acredito Rapaziada, tô bebendo já meu chudão aqui Olha, pode dar zero Porque, né? Foi, seria um, pura sorte E olha o que veio aqui no baú Meu Deus Que que veio? Dois peixe glúbe É sério? Toma aí um Toma aí um Fica fofo Cadê? Mano Nossa, rapaziada Na moral, olha aí Rapaziada Oh, como que eu acho uma tachica Oh, como que eu acho uma tachica Uma tachica Uma tachica Minha de uma partida Mano, é cagada Rapaziada, comenta aí É Coringa cagada Não, você lembra Quando eu falei Imagina mesmo Uma tachica Uma tachica Mano Mas tá usando hack, né? Ah, veio o chudão Eu vou levar o chudão, tá? Rapaziada, pode ir De, tipo, de chudão e tal Só não pode trocar de arma Essas três lá Vou ter que ficar pra sempre Até o final do jogo Mas eu posso pegar bala e tal Que nem eu vi Vem um kit Eu posso pegar o kit Eita Cara, cara, cara Cara aqui, cara aqui Cara aqui, Coringa Coringa Ô, Coringa Pera aí, rapaziada Cadê ele? Cadê esse cara? Nossa Fica aqui, ó Coringa Pera aí, rapaziada Matei Matei, matei É, tem mais um, tem mais um O louco Olha meu loot Ah, não acertei Será que tinha acertado Que? Tachica roxa Sky roxa E FNG azul Mano Na moral, rapaziada Ele é mais cagão ainda Coringa cagão Coringa cagão Velho Mano Não Tá pra ele Me chama de Ah, você me chama de Mito, por favor Ah, Mito aí, olha Mano Como que eu pego isso, velho Não tem isso Mano, bora cair aqui, ó Bora cair aqui, ó Bora aí, pra cá, quer dizer Não Não, vou te mostrar Olha aqui, rapaziada Mostra pra ele Não, peraí Aí, ó Olha isso Rapaziada, vai dar zebra, tá ligado? Vai dar zebra Com certeza vai dar zebra Mas vamos ver o que vai dar Não, o que eu tô tipo Uau É que eu peguei uma tachica roxa Vai ficar roxa Então, mano Rapaziada Ele é muito cagão Esse coringa, tá ligado? Vamos já Ó, mas o pior que vai dar É, vai dar merda, hein Se a gente cair aqui na autoridade Né, rapaziada? Ó, como vocês podem ver, mano É um lugar muito lotado Vai dar merda por um motivo É Olha o seu loot O meu loot tá ferrado, velho E primeiramente Até que tá ruim Mas tem net, rapaziada Como vocês podem ver Tá a cacetinha amarela pra baixo Eita Ô, você tem bala de... Ah, velho Me dá a bala de sniper aí Que você pegou? Dão Peraí Aí Tudo que eu tinha, eu tirei Peraí Não pega aquelas balas lá, não Só vou pegar a bala de sniper Aí, ó Peraí Ó, não é pra gente te dar bala de rifle, né, velho? Não Nem de doze Não, porque você não tá com três arma, não tá? Tem cara? Eu escutei o bala de tiro Não, você tá com três arma, não tá? Quem tirou? Tem cara aqui, tem cara aqui Eu... Eu vou te... Ah Nossa Boa Rapaziada Já deu bom Vem comigo, vem comigo Vem comigo É então O parceiro dele tá ali O parceiro dele tá ali Ali é onde? Tá aí, tá aí Ele vai reviver o outro Bom, rapaziada Bora Bora ir pra cima Matou Tem boeira, matei A gente vai ter... Tem uma P90 Ah não A gente vai ter que deixar pra trás Nossa, rapaziada Olha isso Olha isso Mano, eu deixo o dão Eu deixo o dão Eu vou deixar, vou deixar Não, não dá pra... Ah, peraí Peraí A Gleber, ela não é uma arma Ah, mas... Não, mas eu acho que o pessoal não vai acreditar Então eu deixo Oh, mas não é uma arma É um meio de transtorte Se fosse uma arma de atirar e matar a pessoa Não, mas eu acho que o pessoal não vai acreditar, tá ligado? Ah, não Eles tão usando... Eles não tão usando as três armas, entendeu? Então, rapaziada Não pode, não pode Ah, mano Eu não sei o que eu vou ter que deixar essa coisinha Nunca pego, né? Deixa aí, Coringa Deixa aí Pode deixar Eu sabia que ia acontecer aí, rapaziada Sabia Mas é vida, né, mano? Que dor Que dor Oh, eu vou ter... Eu só vou pegar Pra ninguém pegar Eu não vou usar Tá Ah, não, mas deixa Olha, guys Não, deixa, deixa, deixa Não Não, eu não vou estar usando Não, mas mesmo assim, mesmo assim Eu vou estar apenas levando Deixa, deixa, Coringa Tá, deixa eu encontrar algum lugar pra eu esconder essa coisinha linda Tá bom Eu vou ficar aqui, tá? Tipo, tem que ser bem no fundo do fundo, entendeu? Uhum Rapaziada, eu vou ficar aqui por enquanto Se eu encontrar a cara, eu volto, rapaziada Se eu encontrar a cara, eu já volto Então, fui Contrei cara, contrei cara Rapaziada, contrei cara agora Ó, vai tomar Eu queria estar com mais nada, por favor Ai Tem cara aqui, ó Eita Sumiu Rapaziada, o cara sumiu, velho Ah, não Ah, não Acabou o material Você tem material? Eu tenho Dá um pouco aí, dá um pouco aí Dei um pouco, mas tem Ah, não, bora, vou cair no rio Rapaziada, já vou pegar um pouco de material Porque pode, né Tem que dar errado Sobe aqui, sobe aqui Ah, não, velho Eu não creio que eu vou ter que deixar uma Glepper Uma Glepper Tem cara, tem cara, tem cara Então, vem aqui pegar o material aqui em cima rápido Eita Eu vou ter que... Já erro Ah, não, rapaziada Eu sou sem material, vem cá Pera, pera Eu tô tentando com outro Vem cá, vem cá, logo Um só, né Peraí, rapaziada Tem outro subindo, tem outro subindo Ai Vem cá, vem cá Nossa, rapaziada Rapaziada, eu dei um tiro nele E, mano, eu consegui sair vivo, mas tá bom Gente, dá um aperto no coração É, rapaziada Eita, tem mais um, tem mais um, tem mais um Tem mais gente, tem mais gente Por favor, vem cá, vem cá, vem cá Eu tô sem vida Rapaziada, como vocês podem ver Eu tô com 23 de vida, velho Oi Olha, velho Essa partida, se a gente fez A gente é um mito É, rapaziada Essa partida aqui é um mito É o desafio criado pelo Catreiro Ó, aqui, ó Tem kit aqui, ó Pega aqui, ó E eu tenho o jump Quer que eu uso? Eita, aqui, aqui, ó Eu sei que tá me... Matei Mentira Rapaziada, você viu isso? Tem outro, tem outro Tem mais gente, tem mais gente vindo Como que marca pra ter cara? Ai, ai Ele... Mano, eu não creio Eu não creio Tem mais um, tem mais gente Acertei Matei um Matei um Velho Meu Deus, mano Rapaziada, já vamos ganhar, velho Tem que ganhar com a partida Boa Não, mas eu não matei os dois Quer que eu uso o jump? Quer que eu uso o jump? Não, eu já tô aqui Prova de rapaziada Eita, usou o jump Ah não Perdão, perdão A gente vai atrás Não, tá aqui, ó Quer que eu uso o jump? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui O cara tá indo no C O cara tá indo no C Pera, pera, pera Pera, pera Pera que eu tô com um aqui Vem cá, vem cá, vem cá K13, tem uma boa notícia Que? Não fechou na agência Então ninguém vai pegar a Glepper Rapaziada, ô mano Eu vou usar o jump Vou usar o jump Pera, até você Ai rapaziada, tem cara de atirar em mim, mano E se eu não voltei, eu acho Ah não, é atrás, é atrás Então G, G, G O foda é que não tá muito de G, rapaziada Porque eu tô com dois Sniper Cara, eu já matei oito Sem zoeira Você matou oito? Eu matei dois Caraca Mano, as duas kills foi na Sniper Rapaziada, como vocês viram Foi as duas kills foi na Sniper Ah não, ah não, ah não Tem cara me atirando Tem cara atirando, você? Sim Eu tô preocupada Porque Tipo, é uma loucura pra Cura a vida Fudi Mas sim Ai carinha Mentira Rapaziada É meu desafio, rapaziada Cria desafio Eu sou muito bom Você vai sobreviver? Vou Tô usando o que tão Mano Ah não Tem uma agnitica da minha frente Deixa, deixa, deixa Vaza, vaza Manos Essa partida, rapaziada Não tem como Eu matei oito já, velho Meu Deus Você matou oito? Ih Caraca Rapaziada, tem que diga essa partida Cara, o que eu tô mais impressionado É que eu tô fazendo uma kill, velho Que meu Deus Ah não Os bots Ah, os bots Capê, você consegue segurar aí? Peraí, não sei Ah não, K3G A gente chegou tudo até aqui Não tem muito mais Eita Eita, vem cá, vem cá, vem cá, por favor Boa Toma aqui, toma aqui Chama a atenção, hein Peraí, eu vou usar o vira-vira aqui Ah, matou, rapaziada Ah, matou, rapaziada Rapaziada, então Esse foi o vídeo, mano Como vocês viram, a gente morreu Não deu certo Então Se vocês gostou, deixa o seu like Se vocês querem, eu tenho mais um vídeo desse tipo É, eu quero uma meta aí Então Se inscreve Meta aí de 30 likes Dá uma curtida aí Compartilha o vídeo E, mano Eu vou usar a escola Quando o canal bater 30 likes Então Boa noite, tchau E até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Quintal